Muito bom dia! Começa agora mais um Semana Alpha com os principais destaques econômicos dos próximos dias. Essa será uma semana em que não temos uma profusão de eventos, mas o pouco que temos são extremamente importantes. Principalmente depois de uma semana em que flertamos com outra crise bancária. As reuniões dos bancos centrais no Reino Unido, nos Estados Unidos e no Brasil vão dominar as atenções do mercado que vai continuar de olho no comportamento dos bancos nos Estados Unidos e na Europa. Segunda-feira no Brasil, apenas com o boletim Focus, com o índice de preços ao produtor na Alemanha e com a balança comercial na zona do euro. Terça-feira, sem indicadores no Brasil, mas com o índice ZIL de expectativa econômica que será divulgado na Alemanha e na zona do euro. Nos Estados Unidos será o dia do Filadélfia Fed e da venda de móveis usados. Na quarta-feira, só teremos as reuniões do Banco Central Brasileiro e do americano com a entrevista de Jerome Powell, como cereja do bolo. Será que o Banco Central Brasileiro vai indicar que pode cortar os juros mais cedo do que o esperado? O Banco Central americano vai elevar os juros em 0,25 ou 0,50 pontos percentuais? Perguntas que certamente vão trazer muita volatilidade aos mercados. E no rescaldo da reunião do Copom, não teremos indicadores por aqui, mas lá fora será outro dia cheio. No Reino Unido, teremos a reunião do Banco Central de lá, na zona do euro, a confiança do consumidor. E nos Estados Unidos, o saldo de transações correntes, o número semanal de pedidos de seguro-desemprego, o índice regional de Chicago, as vendas de casas novas e o índice regional do Fed de Kansas City. E sextão no Brasil com o IPCA 15, na Alemanha com o índice de gerente de compras nas suas versões industrial e de serviços, que também serão divulgados na zona do euro e nos Estados Unidos, que também terá as encomendas de bens duráveis. Uma ótima semana a todos e até a próxima! Tchau! Tchau.